Esses são três aplicativos gratuitos que você precisa instalar no seu computador agora e o terceiro sem dúvida é o melhor de todos e todos podem ser baixados gratuitamente através da Microsoft Store então abra a loja de aplicativos aí do seu Windows e o primeiro aplicativo é o Air Trumpet e com esse aplicativo você vai poder controlar o volume de todos os aplicativos individualmente que estão rodando aí no seu Windows e o segundo aplicativo é o Translucent TB e esse aplicativo basicamente deixa sua barra de tarefas totalmente transparente e o terceiro aplicativo é o Quick Look e esse aplicativo vai ativar um recurso muito interessante aí para o seu Windows basicamente se você selecionar um arquivo e pressionar a tecla espaço ele vai abrir uma pré-visualização do arquivo sem mesmo você precisar abrir esse arquivo e o legal ainda é que funciona até mesmo com vídeo gostou dessa dica? tem uma dica mais top que essa no link da minha bio e claro não esqueça de me seguir e compartilhar porque